E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? Eu sei que tem gente que vai dizer, tira essa roupa, tira esse abadá, tira esse negócio, gente. Mas eu postei um vídeo dizendo que hoje é vida de cachorro por um dia. E se é vida de cachorro por um dia, eu tenho que ficar vestida como uma cachorrinha, como minha cachorrinha Lilica. Mas eu vou fazer o meu vídeo pra vocês, eu vou falar, sabe de quem? Da Dona Francisca e da Cláudia. Que maravilha, né? O sucesso, o progresso tá acontecendo ali naquela família. Que lindo, gente! Sempre tá faltando alguma coisa na vida do ser humano. E você sabe muito bem que a Cláudia, quando a Dona Francisca encontrou com Eliseu, Eliseu quis saber sobre a família e a Dona Francisca disse que a Cláudia vivia dentro do quarto. Não conversava, mas tudo por quê? A pessoa não tinha prazer na vida. E se não tem prazer na vida, vai conversar sobre o quê? Falta comida. Falta aquilo que ela gostaria de ter. Falta tudo, falta disposição, lógico. A única coisa que, nessa hora desse problema, a única coisa que pode ser feita e que é feito errado é a... vou levar minha filha ali pra tomar um... ver se acha um remédio, alguma coisa assim, pra poder desbloquear a cabeça. É a hora que vem os antidepressivos, aquele monte de coisa. E sendo que não precisou de nenhum remédio pra desbloquear a cabeça da Cláudia e nem tão pouco a fala dela, que ela tem uma falha muito linda, né? Ela é maravilhosa. Então, ela fala pausadamente, ela fala detalhadamente as palavras. Ela soletra muito bem. E ela é muito linda. E, como vocês sabem, hoje foi o dia dela fazer a escolha do óculos dela. Eu tô falando hoje porque é hoje que eu tô fazendo o vídeo, né? A escolha do óculos dela. E agora, eu acho que ela vai ficar ainda mais bonita. Porque a gente já sabe que ela tem um pouco de tudo. Beleza, é nerd, é esperta, é inteligente. Então, tudo isso é Cláudia. Que maravilha, né? Mais uma vez, chegando presentes, chegando mesa, chegando vasilhas, chegando tudo pra eles, né? Então, quando a casa ficar pronta, já tá tudo prontinho pra colocar na casa deles, né? Que bom você estar aí do outro lado, dando uma força pra essa família. Eu fico feliz. Gente, deixa nos comentários aí. Eu acho muito importante vocês comentarem. Mas, também, eu vou pedir a vocês que passam lá no meu Instagram. Marlene Fernandes. Ah, vocês vão encontrar aí. Gente, eu estou com vocês. Mas, eu quero saber se vocês estão comigo. De início, vocês começaram bem me apoiando. Mas, agora, parece que cansaram de mim. Mas, eu não me canso de vocês. Por isso, eu tô aqui. Contando mais um pouquinho sobre a história de Dona Francisca. E da família dela. Beijo pra vocês. Dessa cachorrinha Lilica. Fique com Deus. Até. Tchau. Tchau. Tchau.